Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe às 10 horas da manhã no Palácio da Alvorada o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. E nesta terça-feira, o Ministério da Justiça anuncia um novo acordo internacional para a proteção de refugiados e apátridas. E além disso, divulga as últimas estatísticas sobre o refúgio no Brasil. E ainda hoje, aqui em Brasília, começa o primeiro seminário internacional Um Mundo Sem Pobreza. No evento, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, vai mostrar os resultados do Plano Brasil Sem Miséria. Estratégia que nos últimos anos retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. A abertura do seminário está marcada para logo mais às 9h30 da manhã. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. A abertura do Plano Brasil Sem Más 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 Más